O Fantástico Jaspion é uma série de televisão japonesa. A série foi exibida originalmente entre 15 de março de 1985 e 24 de março de 1986, totalizando 46 episódios. No Brasil, a série foi exibida em 1988 na extinta TV Manchete. Criado em 1985, Jaspion foi considerado um fracasso no Japão e cancelado depois da primeira temporada após os 46 episódios. A série chegou ao Brasil no dia 22 de fevereiro de 1988, quando foi exibido o primeiro episódio dentro do programa Clube da Criança, apresentado por Angélica na Rede Manchete. A série foi estrelada pelo ator e dublê Ricardo Kurasaki no papel título Jaspion. Ricardo nasceu em 31 de janeiro de 1962. O ator decidiu ser dublê muito cedo. Fã do ator, dublê e fundador da Jackson Shiba, entrou para o grupo aos 16 anos e passou a trabalhar como suit actor usando fantasias de monstros e robôs e séries do gênero tokusatsu. Porém, alcançou o ápice de sua carreira ao conseguir o papel de Jaspion na série homônima, onde também atuava como dublê e fazia suas próprias cenas de ação, apesar de nunca ter vestido a armadura do herói em cena. Trabalho realizado pelo veterano dublê Noriaki Kaneda. A série fez relativo sucesso no Japão, o que garantiu a Ricardo a possibilidade de demonstrar uma maior habilidade artística. Após o final de Jaspion, atuou em alguns filmes infantis e familiares. No início dos anos 90, devido a desentendimentos com Shiba, segundo o próprio Ricardo em entrevista, decidiu se desligar do mundo artístico. Desde então, passou a trabalhar como instrutor e guia de mergulho submarino em Okinawa, onde residia com sua esposa Yuko Azuka, também ex-atriz. Fundou junto com ela a Mother Earth, uma escola que ensina técnicas de mergulho marítimo. Os dois se conheceram em 1984, durante uma participação dele na série Bioman, na qual Yoko interpretava uma vilã e permaneceram juntos até a morte dela, em 15 de dezembro de 2011. O casal não teve filhos. Não encontramos informações sobre casas, carros e fortuna do ator. E se você já assistiu Jaspion, você também deve se lembrar dela. Kiyomi Tsukada, atriz, nasceu em 9 de janeiro de 1964 no Japão e interpretou a genioide Anri na série. Hoje, a atriz está com 57 anos. Em 1995, Kiyomi anunciou que estava se aposentando da carreira artística. Atualmente, vive e trabalha como professora do ensino médio na Escócia, é casada e tem um filho. Mas e aí, você já conhecia o fantástico Jaspion? Deixe seu comentário, deixe o joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também, compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal